Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui. Hoje eu vou mostrar todo o meu dia. Hoje eu vou sair um pouquinho. Ui, meu Deus, aqui tá um ventinho. E agora eu vou ali na feira, ali embaixo. Nossa, aqui tá um sol maravilhoso, gente. Gente, olha, esses últimos dias aqui tava bem, bem friozinho, chovendo. E aí eu vou gravar hoje aqui todinho meu dia, tá? Eu tô indo ali na feira. Ó, meu marido tá limpando ali minha moto e meu carro. E aí eu vou lá na feira agora e vou gravar tudo, tá? Bora lá comigo, gente? Tá na feira, ó. Tá bem vazio. São 10 horas da manhã e tá bem lindas as coisas por aqui, ó. Tá bem clara, tá com tranquilidade aqui. Vou descendo. Ó, agora eu vou subir lá pra cima. Ui, gente, essa cola tá pesada. Gente, eu não gravei muito lá. Já falei aqui pra vocês que eu sou muito vergonhosa. E do nada a feira encheu. E aí o ser humano aqui falou, não, eu sinto muito. Mas, ô, meu Deus, ali tá muito escuro. Mas como eu vou gravar hoje o dia inteiro, então vai ter bastante coisa aqui. E é isso aí, gente. E me acompanhou o dia inteiro. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na casa. E logo em seguida eu vou sair. E aí eu vou mostrando aqui todinho aqui pra vocês, tá? Tô sentada aqui agora. Tô passando uma make, que agora eu já tô saindo. Tô passando uma make bem básica. Só um... Só um iluminadorzinho mesmo aqui. Um rímel, a sobrancelha e um gloss. E aí daqui a pouco eu tô saindo. Agora eu vou me arrumar. Vou me arrumar juntinho com vocês. Ó, com a sobrancelha. E é isso aí, né, gente? Tem que ficar pelo menos bonitinha. Dia de sábado, né? Gostei da maquiagem bem básiquinha, gente. Gostei. Tô gostando. Resolvi troquei sua blusinha, ó. Coloquei um tênizinho, ó. Tênizinho rosê. E tô assim, ó. O que vocês acharam? Gostei. É um croppedzinho branco. E agora eu tô indo lá, gente. Já saímos de casa, gente. Agora a gente tá indo ali na Leroy. É... Eu vou comprar ali umas madeirinhas. Eu vou fazer outro serviço lá de casa. E aí tô indo com o maridão. Acho que é um. Nós já tamo aqui na Castelo. E aí eu vou mostrar lá a hora que eu chegar lá, tá? Eu não vou comprar muita coisa lá. É só mesmo essa madeirinha. Que é pra eu fazer lá umas outras coisas lá em casa. E aí eu vou mostrando todo o meu dia hoje. Onde eu vou, tem outro lugar aí onde eu vou hoje. E aí eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Ó, e hoje eu tô me sentindo linda com a sobrancelha. Você é linda. Eu não sou linda. É sim. Cheguei aqui na Leroy. Olha que cozinha maravilhosa que tem aqui. Olha esse descorredor. Amigo, né? Olha a cor desse descorredor novo, gente. Eu não sei qual é essa. É um vinho bem escuro. De ter rosé gold. Dourado. E de prata. Que loja maravilhosa. Pena que a sobrancelha é bichada, né? 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 Olha o de bambu. Que lindo. Maravilhoso. 100 reais. E muita coisa. Olha isso. Vou soltar essa coisa. Muita coisa, né? Tudo muito lindo. Olha que vasinho lindo. Vou colocar uma pietinha. R$46,00. Não achei tão caro isso daqui, não. Maravilhoso. Olha essa corzinha. Não é muito minha cara, mas só bonita. Olha essa, gente. Tem várias corzinhas aqui que eles montaram. Olha que fofinha é essa, gente. Branco com roxinho. Linda, né? E essa pedra maravilhosa branca. Gente, agora a gente tá indo embora. Vou ver só a plantinha mesmo aqui. E as madeirinhas. Duas madeirinhas. Tá aqui, ó. Depois eu mostro lá em casa onde elas vão ficar. Agora a gente vai comer um pouquinho daqui, ó. Que a gente merece também, né? Uma batata de senha. Um pouquinho ali é bom? Bom o quê? Até batata. Agora eu vou comer o lanchinho. E daqui a gente vai lá no... Vai lá em São Roque, na... Não, de... Não é mesmo, não? Na Bela Aurora. Na Bela Aurora. A gente vai comprar uns vinhos pros clientes dele. E aí? E aí, ó. E aí, ó. Meu corpo que eu tô morrendo. Ui! Tá vendo quanto come? Olha aí, tá ruim. Olha a boca. Sei isso, né? Isso é a primeira loja dela. Daqui a pouco, é de mais um símbolo. Tá muito bom. Tá ali na fila de ela. A gente tá aqui no Shopping Tamboré. Gente, aqui tá um barulho. Desculpa, eu acho que vou ter que dilutar um pouquinho. E eu vou andar nessa maravilhosa roda gigante. Olha que linda. O Tamboré aqui. Um barulho. Gente, eu moro aqui em São Paulo, ainda. Pra quem não sabe. E olha que linda essa roda gigante. Olha aí, gente. A gente já tá aqui, ó. Ai, tá todo medinho já. Gente, tá um sol maravilhoso aqui. Olha. A gente já é até mais bonita, né? Espera aí. Aqui, ó. É linda, né, gente? Fala a verdade. Só que é minha, viu? Seus moleque safado. Não fica olhando minha mulher, não, hein? Fica olhando sim, viu? Não fica, não. Tá louco? Gente, acabei de chegar em casa. Eu ia gravar mais um pouco hoje. Que hoje é sábado. Eu ia gravar mais um pouco. Eu ia lá em São Roque. Só que não vai dar tempo eu ir lá hoje. Então eu vou lá amanhã. Mas aí eu gravo tudinho aqui pra vocês. E aí... Vou mostrando pra vocês. Acabei de chegar aqui em casa, ó. Deixa eu acender as minhas luzes. E pra ficar escuro. Ah, vou comer um negocinho ali. Vou fazer um cafezinho. Vou mostrando ali pra vocês, tá? Agora eu cheguei aqui e vou passar um café. Que eu não vou ser um café. Como vocês sabem lá. Ó que eu já coloquei ali, ó. E aqui embaixo dela eu vou colocar uma tábua. Igual aquela táboazinha. Ai, não vou mostrar ali agora não. Essa daqui, ó. Que meu marido tá fazendo pra mim. Aqui vai ficar lá embaixo da planta. Gente, eu vou mostrar a realidade pra vocês. Eu tava aqui e coloquei o meu leitinho pra esquentar. Porque eu já tomo leite quente. E aí a pessoa foi ver vídeo no YouTube. E aí o que aconteceu? Ferbeu o leite. Olha como ficou. Olha o tanto de nada, gente. Eu tenho ânsia quando eu vejo esse negócio. Olha como ficou, gente. Tudo sujo. Realidade, né? A gente que grava, a gente faz essas coisas. Gente, olha. Pelo amor de Deus. A gente esquece da vida, às vezes. E olha o que acontece. Pode ser coisa dessas. Não pode. Olha lá, gente. Como ela ficou. Olha que maravilhosa. É muito fofa, não é? Eu vou subir aqui no banquinho aqui, pra vocês verem. Olha como ela ficou. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada nessa plantinha aqui. Ó, tá bem aqui. Para, amor. Tá bem aqui onde tá o meu cantinho, que eu também gosto. Bom dia, gente. Já é domingo por aqui. Olha essa cara de bolacha. Começando o dia. Vou fazer um cafezinho por aqui, ó. Vou passar o dia com vocês. Passar o dia com vocês hoje de novo. E é isso aí, gente. Aqui tá bem calor. Bem calor. Igual ontem. Porque esses últimos dias aqui só fez... Só fez friozinho, né? Friozinho e chuva. E olha como tá o tempo hoje. Olha. Todo ensolarado. Um bom dia, um bom dia com essa planta maravilhosa que tá aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Olha isso. É ou não é uma lindeza? Vou passar o meu cafezinho ali. Vou tomar. E aí a gente vai conversando ao longo do dia. Gente, eu tô na maior correria aqui ainda fazendo almoço, ó. Pra ficar frio hoje. Eles estão aqui comigo. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu não vou conseguir ir lá. É em São Roque hoje. Então eu vou gravar só aqui em casa mesmo. Eu tive uns contratempos aqui e não vou conseguir ir lá. Mas, ó, gente. Eu tô cada vez mais encantada com essa plantinha minha. Olha isso. Tá ou não tá uma lindeza essa plantinha minha, gente? Então eu tô fazendo almoço. Assim eu já tô ali atrás. Olha só. Só fazendo graça. Se inscreve no canal e ative o sininho e dá um like. Como que é? Como que é? Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Pra não perder nenhum vídeo mais da minha mão. Eee, tá vendo? Vira ajudadora. Tô fazendo aqui, ó. Vou fazer uma calabreda. Gente, se inscreve no canal e ative o sininho. Na outra vez eu vou inscrever mais vídeos ainda. Tá vendo? Tô fazendo aqui a calabredinha. Vou fazer aqui a comida. Então eu não vou conseguir ir lá em São Roque. Mas eu tô fazendo aqui meu dia, gente. Olha a finança que eu acabei de ganhar. Tem a pimenta que a gente ganhou. Desce que tá bom, hein? Pimenta aqui, eu e o meu Marinho somos apaixonados com pimenta. Então quanto mais ela arder, melhor ela é. Olha aí. Ok. Ganhamos ali de um cliente dele. Ele faz uma pimenta. E aí ele tem um fumaço lá e ele vai fazer aqui. Cliente, veja. Damos assim, ó. Tem um pouquinho da pia. Aqui, ó. A gente tava um pouquinho de obra. Eu já tava acertando essa pedra. E tá tudo uma bagunça aqui no chão. Tá tudo cheio de massa. Tá tudo bagunçado. Por isso eu não saí, gente. Porque eu tive que assentar a pedra. E aí fiz outras coisas aqui. Eu não, né? Só ficou sujo aqui, ó. Então eu decidi não sair. E fazer as coisas aqui em casa. Gente, minha mãe e meu pai não podem ver pimenta. Porque as senhoras compram na hora. Eles adoram pimenta. Cláudia, minha mãe e meu pai estão trabalhando muito. E deixa eu lançar alguma coisa. Aqui. O meu pai ia fazer uma coisa. E a pedra cai. E um pedaço de açúcar caiu. Então por aqui tá tudo organizado, gente. Só falta guardar minha louça. Aqui. Deixa eu mostrar minha plantinha de novo. Porque eu não canso de mostrar ela, gente. Então tá tudo organizado por aqui. Vou guardar minha louça agora. Tá tudo limpinho. O chão também já tá limpinho. Tava uma baderna. Aqui tá tudo limpinho. Tudo já não são devidos lugares. Aqui eu tava vindo mosquinha. Ainda tá aqui a minha caixinha de sol. Tudo limpinho, ó. Eu recolhi uma roupa ali agora. A do varal eu coloquei aqui em cima. Então tá tudo organizado por aqui. Gente, eu só não mostrei o meu almoço. Porque tava muita bagunça aqui. Muita bagunça. Eu tava morrendo de fome. Então eu não consegui gravar pra vocês aqui o meu almoço. Mas por aqui já tá tudo em ordem. E eu espero ver vocês lá no meu próximo vídeo. Que vai ser o tour pelo meu estúdio. Espero que vocês vão lá e confira. Vai sair até o dia 31 agora. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o comentário aí de vocês. Dar o like aí de vocês. Diz se vocês gostaram do meu dia. Diz aí o que vocês acharam. E é isso, gente. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau.